Palmeiras e Flamengo estão prontos para a grande disputa da Copa Libertadores da América 2021. O jogo marca o confronto do campeão do torneio de 2019 contra o vencedor de 2020. As duas equipes entram em campo sábado, às 5 horas da tarde, no estádio Centenário, em Montevideo. O Palmeiras chega para este jogo em busca de dois títulos consecutivos. O Verdão não vai contar com o lateral direito Marcos Rocha, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Gabriel Menino e Mike lutam pela vaga. Pelo lado rubro-negro, Pedro e Arrascaeta estão recuperados de lesão e ficam à disposição do técnico Renato Gaúcho. As torcidas dos dois times fizeram uma linda festa antes do embarque para Uruguai. A do Flamengo foi ao encontro do time e passeou pelas ruas do Rio de Janeiro. Torcedores mais exaltados subiram no teto do ônibus que transportava a equipe. Torcedores alviverdes também fizeram a festa na capital paulista. Palmeiras e Flamengo terá arbitragem argentina. Néstor Pitana, árbitro que apitou a decisão da Copa da Rússia, será o responsável por comandar a partida. No total, o campeão irá arrecadar pouco mais de 120 milhões de reais, enquanto o segundo colocado vai ficar com cerca de 73 milhões de reais de premiação. Mais informações você vê às 9 da noite no Jornal da Cultura, do Rio de Janeiro, Rodrigo Gomes.